F P M Vou te entrar só na minha Quero ser todo mundo Vem pausar com as minhas amigas Que eu assumo Só penso em estar com você Bem faço tudo Eu te assumo Porque faço tudo Esquece tudo Vem pausar com as minhas amigas Que eu assumo Só penso em estar com você Bem faço tudo Eu te assumo Porque faço tudo Yeah Podem entrar só na mente A gente sempre faz de frente A quem não encara de frente E quer acabar com a gente Vou se pausar contigo Juro vai ser na boa Mas que as tuas amigas querem discutir à toa Porque sou uma mistura de Pablo e de Gamboa Isso fica a forma dela Vai dizendo amor à toa A mina diz que eu sou menor de idade Mas a minha idade não define a minha maturidade Eu não nego não Pois eu sei que isso é verdade Mas a minha aparência não define a minha maturidade Tipo de homem que sabe lidar com a lei da vida A vida nos ensina a fazer um bom uso do tempo Enquanto o tempo nos ensina a viver Tá na terra que tu sabes que eu tô fundindo Nem pensas que eu tô iludindo Espera aí Se tu não existisse eu Eu Faria algo nesse mundo que nem me faria Explorava a minha mente e juro que eu te inventaria Esquece todo mundo Esquece todo mundo Esquece todo mundo Vem passar com as minhas amigas que eu assumo Só para sentar com você bem fácil Eu Eu te assumo Porque faço tudo Esquece todo mundo Vem passar com as minhas amigas que eu assumo Só para sentar com você bem fácil Eu Eu Te assumo Porque faço tudo É Só num dia entro na mente Bebe porque eu já do tempo Beijo com o teu coração e o teu sentimento Bebe quando tu me vejo Sente o som aperto Te aperto Por isso é que eu tô aqui perto Esquece todo mundo Vem passar com as minhas amigas que eu quero ter por perto Esquece todo mundo Vive tipo o sol imundo Que não curte o dese mundo Fica tipo fogabudo Sou se fora do outro mundo Vem cá com as 10 amigas, eu não curto, baby Vem cá com os meus negas, esse eu curto, baby Defassa aquele kit que tu curtes, baby Que tu curtes, baby Ela me fez as cansa mãe Ela me fez as cansa pai Nesse bote, meus anjos é só pra ela Cinderela mais bela da festa Sorriso já não é sorriso, é um paraíso Tô bem malé que como me paralisa Tua pele é tão lisa, desce a escorregar Ventes brilhantes aí, mas que diamante Nem pintaste os lábios, mas já são bem rosas Deixa eu tocar lá, baby, deixa eu beijar lá, baby Já tentei na mente e vou te comer, baby, suavemente Esqueço de todo mundo, baixas talares o dedo Dos meus remédios de te perder tenho medo Amor é cego, tomara que eu não perco a visão Hoje vamos chila junto, mas com uma condição Não solta minha mão, nem mesmo que eu vejo confusão Em ti eu me encontro sempre que perco a minha direção Chamo isso de confusão Outras, baby, só vem e vão, só vem e vão Esquece todo mundo, vem pausar com as minhas amigas que eu assumo Só vem sentar com você bem fácil Eu te assumo, porque faço tudo Esquece todo mundo, vem pausar com as minhas amigas que eu assumo Só vem sentar com você bem fácil Eu te assumo, porque faço tudo Eu te amo, 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 eu